Esse processo das conferências da ONU que ocorreu na década de 90, então foi um momento que estavam sendo organizadas diversas conferências em direitos humanos em diversos temas também. Muitos desses temas eram temas sociais que justamente objetivavam uma nova visão para o milênio. Então a virada dos anos 2000 deveria ter uma outra posição dos países, da sociedade, enfim. E uma dessas conferências tratava da questão da mulher, tratava dos direitos das mulheres, e a primeira delas ocorreu em 1975, se eu não me engano, mas nos anos 90 também ocorreu uma outra conferência internacional sobre o direito da mulher em Pequim, na China, em 1995. E nessa conferência já tem relatos na historiografia e também das próprias participantes do movimento de mulheres negras, dessa inserção delas naquele espaço ali, de conferência sobre a mulher. Que mulher estamos falando, né? Isso numa escala global. Ali também estavam sendo discutidas não só a questão de que as mulheres negras no Brasil precisavam colocar suas demandas, que eram diferentes do movimento feminista brasileiro naquele momento, que era majoritariamente branco. Então tinha esse desafio de, numa conferência sobre a mulher, trazer já as questões raciais. Então nesse quesito a gente já vê uma atuação incidente das mulheres negras, do movimento de mulheres negras, naquele espaço. Algumas organizações que participaram desse processo da conferência de Pequim, na China, foram algumas organizações que também estavam na conferência de Durban. Então esse caminho até Durban, dos anos 90 até os anos 2000, que no caso ocorreu em 2001, em Durban, foi justamente essa participação em outras conferências. E o que essa participação em outras conferências possibilitou que em Durban o movimento negro brasileiro chegasse de outra forma também. Durban foi a terceira conferência sobre o racismo, mas as duas primeiras eram relacionadas à questão do apartheid na África do Sul, então a discussão não pautava a questão do racismo em outros países, era uma coisa muito focalizada que, para as demandas dos movimentos negros de vários países, não abarcavam. E aí E aí E aí E aí Obrigado.